Os críticos, nós temos que ler, eu tô lendo, vou dizer, os críticos a gente tem que ler, e eu tô perdendo meu tempo em ler Gessé Souza, que é um escândalo mundial, e não só lendo, como gastando dinheiro, comprando livro. É verdadeiramente espantoso. Vocês nem gastem com isso aí. Vocês se atraquem a ler Marx, Rosa Luxemburgo, os textos do Tchê, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, tem que ler isso, nem perca o tempo. Isso é assim, a gente que já, por ofício, tem que gastar tempo, e que já gastamos um tempinho lendo os clássicos, então agora temos que destilar contra esses falsos profetas que estão por aí. E a gente tem quinta categoria, um horror. Bom. 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 Bom.